Malta, como é que é? Daqui a Mestre Lia, eu só vim rápido avisar que vou estar no Iberanime LX 2017 No próximo sábado e domingo, sábado vou estar de Horosans Porquê que vou estar de Horosans? Porque eu estava a pensar a levar os dois dias de Roadhog Mas como no ano passado choveu no sábado e teve muita gente, como sempre Eu não quero arriscar estragar aquilo Que aquilo tem picos e no Anicomics aquilo estava sempre a levar pancadas Portanto, eu não quero estragar o meu fato Portanto, sábado vou de Horosans O Santos esteve a levar uma pinturazinha porque ele estava cheio de risco, já estava todo cagado Então tive que dar uma pintura branquinha Para dar-lhe um bocado mais de bril Domingo Domingo eu vou de Roadhog E vou participar no concurso cosplay com uma amiga chamada Ana Coelho Ela vai fazer de Junkrat Nós vamos fazer um skit engraçado Vai ser muito curtinho, mas vai ser engraçado Se vocês quiserem aparecer pela parte do palco para assistir-nos Vai ser fixe Mas pronto, é isso que só quero dizer Vou estar no iberanime, sábado de Horosans E domingo, Roadhog Então, se quiserem me ver assim, tipo Oi, minha sabelinha, agora eu tirei uma foto Por que não? Eu Estou pronta para aceitar fotos Para ver os meus subscritos Eu não vou estar lá, tipo, como outros youtubers A tirar fotos e anotógrafos E dizer Eu ganho mais porque tenho 40 mil subscritos Estás a ver? Mas, whatever Eu não sou como os outros youtubers que se vendem Eu prefiro ir a um evento na desconto Tratar lá, divertir-se Ver gente Bacana Why not? Portanto, se me virem lá Vou repetir Sábado Horror Sands Vai ser a estreia do Horror Sands no iberanime Porque o ano passado fui de Sands normal E, bem, tive que o português bem da chuva E, domingo, vou de Roadhog Portanto, pessoal A gente vê-se no iberanime Bye Tchau